Meu, todo dia é isso, é exílio pra lá, é exílio pra cá Eu já não tô entendendo, eu acho sinceramente Que essa nossa amizade tá ficando um pouco tóxica Não é tóxica que se fala Calma, calma minha amiga, você quer adrenalina Sempre que esse papo de amizade é horrorida Sinto que eu tô no que você fez uma pesquisa E hoje em dia quer sentar na minha pica Calma, calma minha amiga, você quer adrenalina Sempre que esse papo de amizade é horrorida Sinto que eu tô no que você fez uma pesquisa E hoje em dia quer sentar na minha pica Ok, all damn, cê sabe eu mando bem Sou um lobo solitário, eu não preciso de ninguém Cansei dessas atias, o de ano dos meus bens Preciso de uma garrafa que aparece mais de cem Mas cansei disso, isso são fatos Cadê o revólver, quero dar um disparo Atirar pro alto e mostrar que manda Que eu não sou um leão, eu sou a savana Se eu louqueiro é sexo, isso não me engana A demais, cê quer também querer me fama Eu lutei demais pra sair da lama Canta, canta, que nos mares é fama Cira uma cirandinha, vamos fazer o cirandá Pode dar uma meia volta, quero ver como cê tá Pode tirar a camisa que a gente vai começar Mas vê se firme embaixo porque tem criança em casa E as cloques destrava, são corpos na bala Os bicos se abalam com os projetos na bala Toma uma bala pra ficar relaxada Porque pião só de madrugada Cansei dessas mina aqui de quebrada Estou atrás de verificada Assisti a copa comigo na sala Vendo nem madros nessa pra casa Mais música eu tô forjando E minha grana se multiplicando Acho que minha amiga tá me penalizando E essa proposta eu vou acabar aceitando Ela fechando, observando Parada, parada, me analisando Sim, alimentando da minha alma Querendo que eu faça parte de algum lugar Como eu creio amiga, você que é adrenalina Sempre que esse papo de amizade é colorida Sinto que eu tanto aqui, você pensa pra pesquisar E hoje em dia, quer sentar na minha pia Calma, calma minha amiga, você que é adrenalina Sempre que esse papo de amizade é colorida Sinto que eu tanto aqui, você pensa pra pesquisar E hoje em dia, quer sentar na minha pia Uh, uh Yeah, yeah E aí E aí E aí E aí